Música 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 A vizinha para o povo de Guia, do Paniara, a vizinha do Paniara, do Paniara, do Paniara, do Paniara, do Paniara, do Paniara. A vizinha para o povo de Guia, do Paniara, do Paniara, do Paniara, do Paniara. A vizinha para o povo de Guia, do Paniara, do Paniara. A vizinha para o povo de Guia, do Paniara, do Paniara, do Paniara. A vizinha para o povo de Guia, do Paniara.